Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like e ative os sininhos para receber as notificações do vídeo. Segue lá no Instagram, arroba BeraldoTV e também no Twitter, BeraldoTV. Bom, todo mundo está falando da volta do video show. Até gravei um vídeo aqui e pedi para vocês esperarem, segurarem para o segundo vídeo. Então, a continuação do vídeo que está aqui no card é esse. A Fernanda Gentil, gentilíssima, ela, vamos dizer assim, como que eu posso falar num termo jargão que vocês possam entender? Ela plantou, sabe assim quando fala? Ah, eu vou apresentar o Jornal Nacional, sabe? Um exemplo. Ela plantou que voltaria ao ar no comando do video show. Só que, dentro da Globo, todo mundo tirou sarro, fez piada, porque a informação não procede. Nas redes sociais foram uma loucura ontem com a notícia de que o video show voltaria ao ar e no comando a apresentadora Fernanda Gentil. A Fernanda Gentil, ela migrou para o entretenimento e ganhou o comando daquele programa Se Joga. Você lembra dele? Um programa que era exibido nas tardes da Globo, que já rodou há muito tempo, que naufragou na audiência e saiu no ar no começo da pandemia. E não volta mais, ok? Se joga, já era. Então, a Fernanda Gentil passou a cobrir férias da Fátima Bernardes e até ganhou um quadro no chatíssimo É de Casa, aquele programa que passa o sábado de manhã, que é um ótimo sonífero. Você acorda sábado de manhã, está com sono ainda? Coloca na Globo, na Globo que você volta a dormir. Porém, vamos colocar os méritos aqui na mesa. A Fernanda, ela é prestigiada pela direção da Globo, ok? Tem o contrato até 2022, ok? Recebe bem? Bem, para estar lá na Globo, recebe bem. A única coisa que pega nisso tudo é que em nenhum momento, em nenhum momento, a Globo cogitou voltar com o programa e com ela no comando. Não tem esse papo na Globo, sabe? Ai, Fernanda Gentil vai voltar. Não, não tem. Aí, para alguns colegas de emissora, Fernanda teria plantado que seria a apresentadora do video show. Sabe quando você joga no vento? Vai que cola no final, né? A informação de que ela vai para o video show, por enquanto, só é nota plantada. Se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aos 20 mil. Segue nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram, BeraldoTV no Twitter, no site, aqui tem fofoca.com.br. Até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.